O Sexta Verde é um programa que tem duas pontas. A ponta de você gerar renda para o agricultor familiar, para o pequeno produtor. A outra ponta é a família carente, a família de baixa renda, a família que necessita desse alimento e que tem dificuldade para adquirir. Nós estamos fazendo o bem duplamente. Estamos ajudando o pequeno agricultor a vender, a escoar com rapidez a sua produção e, ao mesmo tempo, ajudando quem precisa. A ajuda aos pequenos agricultores e agricultores familiares do estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, doação de alimentos saudáveis para as famílias em situação de vulnerabilidade social e de segurança alimentar do município. A maioria dos nossos produtores são produtores familiares. Então, a Sexta Verde veio acalhar muito aquilo que é a necessidade da nossa região, do nosso município. Além de beneficiar os nossos pequenos produtores, gerando mais renda para eles, nós poderemos, através da montagem dessa Sexta, alcançar muitas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. A Sexta Verde é uma coisa linda, né? Que vai estar ajudando os produtores que tanto precisam vender seus produtos e, para quem precisa também, os mais vulneráveis. Esse programa vai beneficiar os agricultores do nosso município, mais de 14 agricultores, produtores cadastrados, aprovados e também mais de 500 famílias que receberão esse benefício vão ser favorecidas com alimentos saudáveis. Ele vem complementar a alimentação das famílias que mais necessitam. No nosso caso, em Dourado, serão mais de 150 famílias beneficiadas. E, obviamente, também os produtores rurais de pequeno porte serão beneficiados com a compra dos alimentos que serão comprados mesmo dentro de Dourado. Literalmente, está chovendo na nossa horta, na horta dos municípios do Estado de São Paulo. Gratidão. É isso que eu tenho a dizer nesse momento. Muito obrigado.